Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora, hoje é dia de Bahia e vamos torcer para que hoje seja um dia de quebra de tabu, né? Afinal de contas, o Bahia venceu o Internacional pela última vez em Porto Alegre em 2013 e eu vou trazer aqui para vocês os gols dessa partida para poder a gente quebrar essa zica nesse jogo de hoje, tá bom? Bora falar também nesse vídeo aqui, galera, sobre reforço do Bahia, né? Que já está contundido, já se lesionou e na verdade não tem nem previsão de retorno ainda. Eu vou trazer para vocês aqui, eu fui no site oficial do clube, fui olhar quais foram as últimas partidas dele e de fato o jogador não vem jogando, vou trazer aqui para vocês todas as informações com relação a isso. Temos também estreia lá no Bahia, jogador que acabou de ser contratado, já vai estrear, inclusive já viajou lá para Porto Alegre, será apresentado hoje oficialmente pelo Esporte Clube Bahia direto de lá de Porto Alegre. Vou trazer também nesse vídeo de agora o Luciano Rodrigues, um jogador que eu venho falando muito dele aqui, porque para mim é um sonho se esse cara vir jogar no Bahia. O cara joga muita bola, vocês devem ter acompanhado o jogo contra o Palmeiras e vocês devem ter observado que o que eu venho falando aqui não é nenhuma mentira. É um jogador muito acima da média naquele time limitado do Liverpool, né? Vamos falar a verdade, é um desperdício aquele cara jogando lá no Liverpool do Uruguai e vai ser negociado nessa janela. Só que o Grupo Cid, que está interessado na contratação, está ganhando um concorrente, digamos assim, tá? E eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo tudo com relação a isso. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, o canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas é cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor que eu já sempre peço para você, já chega, já deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e de boa para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia, para você, torcedor Tricolor e para você, torcedora Tricolinda. Eu já quero começar esse vídeo de cara, para poder a gente quebrar esses anos sem vencer o Internacional, trazendo para vocês aqui a última vez que o Bahia venceu o Internacional lá. Fernandão, hein? E tem um jogador que eu acho que você não lembra, bora ouvir aqui. Olha o líder, o chute de fora é gol do Bahia! Lembra dele? Líder. Gol! É, Líder. Fiz o primeiro gol do Bahia. Olha, fora aí, menino. Era no tempo ainda de Marcelinho, de Maranhão Filho, meu Deus. Quando o Bahia ganhou do Inter lá dentro. E nem foi no Beira Rio aí, né, na verdade, né? Nem foi no Beira Rio. Mas o importante é que foi lá no Rio Grande do Sul, viu? Eu não quero saber de nada, não. O laço de rir, né, velho? O laço, o laço. O laço do Bahia sai na frente, Mário Maranhão. Marquinhos, o Gabriel, o Fernandão. Quem é que tá ali mais? Olha ele. Fernandão. Fernandão aí, ó. 2x0 pro Bahia. O jogo terminou 2x1. Marcelo Lomba ainda era o goleiro do Bahia. Tá aí a torcida do Bahia, sim. Olha a dancinha de Fernandão. Bora Marcelinho Guimarães Filho, rapaz. Quanto tempo tem que o Bahia não ganha do Internacional, velho? Eu tô dando risada de nervoso aqui, gente. Eu tô dando risada de nervoso aqui. Quanto tempo que o Bahia não ganha do Internacional, hein? Rapaz, fala sério, velho. Mas é isso, gente. Tá aí. 2 do 6 de 2013. Campeonato Brasileiro de 2013. Foi a última vez que o Bahia ganhou do Internacional. Lá no Beira... Lá no Beira Rio não. Lá no Rio Grande do Sul. Porque ali nem foi no Beira Rio, tá? Bora aqui. Seguir o giro de notícias que eu quero trazer pra vocês aqui, ó. Tem jogador. Tá aqui, ó. Partiu Porto Alegre. Boa viagem, esquadrão. Olha aqui. Você conhece esse cara? Conhece, sim. Tá aí. Ele já vai... Já vai ser relacionado. Já foi relacionado, né? Já vai estrear. Tá aí também o nosso zagueiro. Tá aí o esquadrão partindo. Everton Ribeiro tirando foto com torcedores. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. O Inter não vem em um bom momento, tá? Eu acho que o Bahia pode tentar aproveitar, começar a segurar um pouco ali no início do jogo, tentar cadenciar um pouquinho o jogo e depois partir pra cima pra tentar um resultado positivo contra o Internacional, tá? Eu acho que vale a pena a tentativa. Sim, o Internacional não vem em um bom momento, mas a gente sabe da força do Internacional lá dentro. É importante que respeite, porém, não deixe de jogar, né? Não deixe de jogar. São 11 contra 11. Bom, bora falar agora sobre um reforço do Bahia e que, velho, o cara já está contundido e não tem previsão de retorno. Olha só, informação do portal Tricolonete. Contratado para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, o lateral esquerdo Iago Borducci se lesionou em partida pelo Augsburg. O jogador de 27 anos não atua desde 31 de março após sofrer lesão na perna e não possui previsão de retorno. Lembrando, pra quem não está lembrado, que esse jogador é o único lateral esquerdo que o Bahia contratou até agora para a temporada de 2024, tá? E aí, inclusive, eu também fui lá na página do Augsburg, página oficial, tá aqui a página oficial, tentar ver se eles tinham deixado alguma informação com relação a isso. Eles não deixaram nenhuma informação com relação à lesão do atleta, mas, de fato, quando a gente vai olhar, por exemplo, eu vou colocar aqui pra vocês, o Sofa Scores, ele mostra a última partida do jogador e, realmente, o jogador não atuou desde essa última... Aqui, ó, Iago, aqui, ó. Aqui, ó, Iago na página do Sofa Scores. É importante também, ó, olha as notas dele, né? São sempre notas boas, notas boas aqui. Tá aqui o mapa de calor dele, tá vendo? Aqui embaixo o mapa de calor, lateral esquerdo mesmo. E quando a gente vai olhar a última partida dele, vocês podem olhar que a última partida dele, ó, foi aqui, ó, 31 de 3 de 2024. Foi a última partida, ele foi substituído nessa partida e, desde então, lesionado, não jogou mais, tá? É uma preocupação, sim. A gente não sabe ainda qual é a gravidade da lesão que ele teve, mas é uma realidade que ele, realmente, não vem jogando desde essa data. O Bahia está pagando pra ver, todo mundo está falando que o Bahia precisa contratar o lateral esquerdo. O Bahia e o Carlos Santoro estão pagando pra ver não sei o quê. Tem tanto lateral esquerdo pelo mundo. Velho, se me contratar, eu trago um lateral esquerdo de qualidade. Me contrate, Bahia. Eu trago um lateral esquerdo de qualidade. Aqui no mercado sul-americano mesmo, a gente acha. Aqui a gente acha, tá? É isso, vamos lá. Vamos seguir o giro de notícias, porque agora a gente tem que falar sobre esse cara aqui, ó, Luciano Rodrigues, jogador zaço, craque de bola, doido pra esse cara vir aqui pro Bahia. E parece que o Grupo City, a gente já sabe, já trouxe informação pra vocês aqui, que o Grupo City está de olho na contratação. Mas olha só, apareceu um candidato a, digamos assim, querer disputar com o Grupo City. Bora ouvir aqui. ...assunto e falar sobre Luciano Rodrigues. Já ouviu falar? Tacante, 20 anos de idade, centroavante uruguai, tratado como uma das grandes promessas por lá. E ele passou a ser especulado nas últimas, vou dizer, nos últimos dias, desde o início dessa semana, como possível reforço do Palmeiras. Isso, por enquanto, não passa de um boato nas redes sociais. O que eu fiz? Fui checar com o pessoal do Palmeiras, se existe alguma negociação antes. Só um contexto. O Palmeiras busca um substituto pro Hendrick, que vai embora na metade do ano. Centroavante, que fechou com o Real Madrid, vai deixar uma enorme lacuna. Ele é o principal jogador do Palmeiras, especialmente nessa temporada. Sobre o Luciano Rodrigues. Atleta que pertence ao Liverpool do Uruguai. Já esteve nos planos do Vasco da Gama. É jogador de todas as seleções de base do Uruguai. E esteve recentemente no amistoso da seleção principal. Ele, só pra você entender, ele é tratado como alguém que vai seguir essa sequência de Cavani, de Luizito Soares, de Darwin Nunes. O pessoal na imprensa uruguaia e na torcida entendem que o Luciano será o próximo centroavante desse nível. Até por isso, ele tem sido alvo de muitas especulações também na Europa. O Vasco, quando tentou contratá-lo no início desse ano, acabou desistindo diante de uma pedida de 12 milhões de dólares ou 61 milhões de reais. O número, de fato, assusta. Mas vale a lembrança de que o Palmeiras contratou o Flaco Lopes na temporada passada do futebol argentino, gastando até um pouco mais, algo na casa dos 70 milhões de reais por mês. 70 milhões de reais na operação, obviamente. O Luciano Rodrigues, na atual temporada, tem 10 jogos e 5 gols. Temporada passada de 34 jogos, 9 gols e uma assistência. Perguntei pra minha fonte. Vocês estão tentando? O Lúcio Rodrigues, como ele também é conhecido, a pessoa disse que há uma série de nomes em pauta sendo discutidos, mas não há um consenso, nem ela nem confirmou, nem descartou que o Luciano Rodrigues possa ser contratado. Só pra completar sobre o Verdão... Aí, galera. É o que interessa pra gente. Então, a fonte do Palmeiras deixou em aberto se o Palmeiras está interessado. O Palmeiras tem bala na agulha, a gente sabe disso. Caso queira fazer uma oferta, vender o Endic por caminhão de dinheiro. Mas a gente também sabe que se o Grupo City disser que quer bater na Tec e falar que quer contratar o jogador, não vai ser... O Palmeiras não teria condições de bater de frente financeiramente. A gente sabe disso. Porém, as informações continuam sendo essas. O Grupo City tem um representante lá conversando já com o jogador. Estaria na dianteira, teoricamente. E agora é torcer pra que a negociação seja concretizada e que o Grupo City resolva colocar ele aqui no Bahia. Seria um sonho, um jogador zaço. Realmente seria uma contratação pra elevar muito o nível técnico do Bahia. E eu ficaria assim. Seria aquela contratação que a gente vai pro aeroporto. É isso aí. É isso, Nação Ticolor. Vou finalizar por aqui. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Você é Bahia? Então você tá no lugar certo. Fui. Fui.